Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo aqui para o canal Mente Aberta. Nesse vídeo estarei mais uma vez aludindo a questão da esquizoanálise, a questão do antiédipo na visão do Deleuze e do Guattari. Quem não assistiu os vídeos anteriores tratando-se desta temática, eu vou deixar aqui no comentário em destaque do vídeo o link da playlist onde todos os vídeos estão organizados a partir de uma ordem lógica de entendimento. No vídeo 2, eu estava falando da mesa esquizofrênica, uma metáfora trazida aí por Deleuze e Guattari para fazer alusão a algumas questões que iremos entender na medida que eu irei avançando. Então, para falar da mesa esquizofrênica, para falar desta metáfora de modo inteligível, de modo minucioso, eu precisei discorrer sobre a condição esquizofrênica, onde, repito, se faz necessário você recorrer aos vídeos anteriores para ter um entendimento lógico, para ter um entendimento abrangente. A mesa esquizofrênica, como eu falei no vídeo 2, a de ser uma mesa que tinha se transformado cada vez mais em um amontoado, cada vez menos em uma mesa. Ou seja, ela não servia para nada, ela era pesada, ela era embaraçante, a muito custo ela poderia ser transportada, não havia possibilidade de pegar essa mesa, porque ela tinha perdido mesmo a identidade de mesa. Então, não havia possibilidade de pegá-la nem mental, nem manualmente, devido ao amontoado no qual ela se transformou. Certo? Dada as condições dela, não havia, não haveria esta possibilidade. Ela estava sucateada, ela estava ali sem nem parecer com uma mesa. É o que Guattari e Deleuze vai falar no antiédito. Até vejam, até o tampo, que é a parte mais útil da mesa, estava progressivamente reduzido, estava desaparecendo, né? Destoava da construção da mesa, de tal modo que deixava, se deixava de pensar na mesa como um conjunto, um objeto, um móvel inteiro, sabe? E aí pensava-se como um móvel fragmentado, partido, um instrumento que, digamos, desconhecido. Uma mesa desumanizada. Nem rústica, nem do campo, nem de cozinha. Não havia identidade, não havia. Não era uma mesa de trabalho, não prestava para nada, né? É uma mesa que, vamos dizer assim, se defendia. Se defendia. É uma mesa que se recusava, na verdade, a qualquer serviço e a qualquer comunicação. Estava ali, fragmentada. Pois bem, estamos aqui falando de uma fragmentação da mesa. Estamos falando aqui de uma perda de sentido da mesa. Estamos falando aqui de uma mesa diluída, reduzida, uma mesa que nem se parece uma mesa. Não se parece. E por que Deleuze e Guattari atratam, em sua obra, o antiédipo como uma mesa esquizofrênica? Por quê? Vejam bem, no vídeo 4 desta playlist, né, eu falo da condição esquizofrênica, que tem aí em sua base a posição psicótica. O sujeito, nesta posição, diante daquilo que fere o seu ego, ele sofre uma fragmentação do ego. Ele fica diluído, ele fica fragmentado. Sabe? Ele fica fragmentado. A realidade, quando insuportável para esse sujeito, ele decai na instalação de certos fenômenos. E estes fenômenos consistem, segundo Melanie Klein, em uma alternância entre as posições as quais vimos anteriormente que há de ser as posições esquizoparanóide e a posição depressiva. Vimos anteriormente que há de ser posições do desenvolvimento infantil. Você precisa assistir aí o vídeo 4 para poder entender isto. Pois bem, a esquizofrenia, a esquizofrenia, ela alterna nessas posições de cunho infantil. Com isso, o sujeito esquizofrênico tem o ego fragmentado. Diante do insuportável, ele tem o ego fragmentado. É como se o sujeito esquizofrênico não tivesse superado a saída do útero da mãe. Em que ali ele estava protegido. Ali ele estava acobertado. Ali ele estava pleno. Ali ele estava completo. E aí ele se vê extremamente frustrado ao ter que lidar com uma realidade que não é favorável para ele. Não é favorável para ele. Então, é como se... É como se quando o mundo não estivesse a seu favor, e isso é sempre... O mundo é inerente do mundo não estar a nosso favor. Por quê? Porque o mundo é abarcado por peripécias que são de uma infinitude onde é impossível que essas peripécias estejam de acordo com o nosso ideal de ego. Sabe? Mas o sujeito que é psicótico, ele não supera a cisão. O limite entre o eu e o outro. Sabe? Então, o outro tem que ser uma extensão do eu para que ele venha a se sentir alguma coisa. O outro. E quando eu falo do outro, eu falo do outro enquanto pessoas e eu falo do outro enquanto mundo. Tudo isso aí tem que estar a favor do seu ego. Se rola algo que venha a estar contrário com o seu ideal de ego, então, acontece ali uma fragmentação. Ele se sente fragmentado. Ele se sente diluído. Ele se sente atordoado. Ele se sente umamontoado. É como se ele definhasse. É como se ele não fosse ele. É como a mesa esquizofrênica. Há um sucateamento do seu ego. Ele se sente um nada. Ele sente que ele não serve para nada. Por que ele está fragmentado? E por que ele está fragmentado? Porque o mundo e os outros desse mundo não estão de acordo com o seu ego. E como não estão de acordo com o seu ego, é como se deixasse de ser uma extensão de si. E essa extensão de si é o que faz sentir-se completo. E quando isso acontece, ele é fragmentado. Ele é diluído. Ele perde a sua identidade. A concepção inconsciente do sujeito, que é esquizofrênico, que tem aí em sua base uma estrutura psicótica, consiste no fato de que o mundo e as pessoas são uma extensão de si. Por quê? Porque ele não tem noção consciente do limite. Ele não sabe o que é o limite. Ele não sabe o que é o eu e o outro. Isso a partir de um movimento inconsciente. Todos e o mundo necessariamente precisam estar a seu favor. Precisam estar favorável a ele. Precisam estar de acordo com o seu ideal de ego. E se isso não acontece dessa forma, ele se sente fragmentado. Ele se sente um nada. Inconscientemente falando. A realidade passa a ser insuportável. E é por isso que muitas das vezes eles saem da realidade propriamente dita para uma realidade paralela. Onde ele é abarcado pela alucinação. Onde ele é abarcado pelo delírio. É devido a esta realidade insuportável. Então, ele sai da realidade propriamente dita. E aí é quando ele se vê imerso em um amontoado de conflitos. Conflitos que se dá entre o ego e a realidade propriamente dita. Então, gente, tudo isso é como a mesa missionada por Deleuze e Guattari. Ela se transforma ali, né? Cada vez mais em um amontoado e cada vez menos em uma mesa. Então, por isso que ele faz essa analogia. Ele usa desta metáfora. É por isso que ele chama a mesa de mesa esquizofrênica. Que, na verdade, se eu não esteja enganado, isto aí é um termo, a mesa esquizofrênica, é um termo de um outro autor, onde Deleuze e Guattari toma posse aí. Não é tomar posse, mas é fazer uso desta expressão para daí, então, contemplar a metáfora que eles gostariam de aludir ali naquela obra. Então, veja, o que acontece com a mesa esquizofrênica é o que acontece com o sujeito esquizofrênico diante da perda da realidade devido ao peso desta realidade que é insuportável. Eu já li o caso, uma vez, de um sujeito esquizofrênico onde ele tinha a concepção de ser um sapo e não um ser humano. Então, vejam, ele fragmenta-se, ele se dilui, ele perde sua identidade, sua identidade que contempla aí a condição humana e ali ele se transforma em um sapo. É como uma mesa. Ela se fragmenta, sabe? Ela perde a sua identidade originária, sabe? Ela não é uma mesa do campo, ela não é uma mesa de trabalho, ela não é uma mesa rústica, ela é um amontoado, entende? Então, nos próximos vídeos, tratando-se desta temática, eu irei evoluindo para que vocês possam entender por que que Deleuze Guattari traz à mesa. Por quê? Tá, por que que ele faz, né, esta comparação, comparação, ou melhor, não é comparação, mas por que que ele faz esta analogia, por que que ele faz uso desta metáfora? Por quê? Para quê? Né? Então, a gente viu, né, que o sujeito esquizofrênico, assim como a mesa, ele é progressivamente reduzido, até desaparecer, metaforicamente falando, até desaparecer, da realidade dele, propriamente dita, ganhando aí uma outra identidade, contemplando aí uma outra realidade. Então, é por isso que Deleuze Guattari faz referência a esta mesa como sendo uma mesa esquizofrênica. Agora, por que os citados autores faz referência a uma mesa esquizofrênica em sua obra? Isto aí a gente vai ver na medida em que eu for avançando nas elucidações. Tá bem? Então, é isto, gente. Gente, eu estou atuando enquanto terapeuta. Sou bacharel em psicologia, mas eu não atuo como psicólogo clínico, eu não atuo como psicoterapeuta. Eu atuo como terapeuta fundamentado na psicanálise, fundamentado na filosofia clínica. Certo? Se você estiver precisando de terapia, minhas sessões são 100% online. Você vai encontrar aqui o meu WhatsApp no comentário em destaque caso você esteja precisando de um processo terapêutico. Tá bom? Aí você pode entrar em contato comigo para mais informações. Para além disso, eu presto assessoria tanto no que diz respeito à psicanálise como no que diz respeito à psicologia no geral por ser um cara que vive debruçado sobre os estudos acerca das teorias tanto do âmbito da psicologia no geral como no âmbito da psicanálise. Então se você é estudante ou se você é um profissional da área e deseja uma assessoria para aprofundar-se de repente coisas que você esqueceu que você gostaria de retomar de repente fortalecer a teoria na tua atuação enfim eu presto este tipo de serviço. Entre em contato comigo pelo WhatsApp para mais informações as sessões de assessoria é 100% online tá? E para além disso eu estou ministrando três cursinhos livres que é metodologia científica um cursinho voltado para a construção de trabalhos acadêmicos de modo mais incisivo voltado né para a construção do TCC né estou ministrando o curso de psicofarmacologia e estou ministrando o curso de psicanálise lacaniana todos conferem certificados de hora de horas complementar tá bom? Então se você tiver interesse em algum desses cursinhos cada curso custa 50 reais mensais porque são cursos contínuos certo? E quem resolver aderir dois cursos vai pagar 100 reais mensais mas daí então vai receber o terceiro cursinho como cortesia tá certo? Então se você tem interesse me procura por meio do WhatsApp que vai estar no comentário em destaque aqui na plataforma do YouTube tá certo? E aí vai ter mais algumas outras informações adicionais como os meus demais canais aqui no YouTube o meu Instagram caso você queira me acompanhar de perto e é isto gente muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações tchau